Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem? Bora fazer um frango hoje, um frango diferente, bem gostoso, com um molho super especial porque a gente precisa dessas receitinhas aí pra variar, pra modificar o jeito que a gente faz frango todo dia Bora fazer essa receita que tá muito maravilhosa? Opa, demorou hein? Então anota aí gente, não tem como não fazer Nós vamos fazer essa receita com filés de frango e a primeira coisa que a gente vai fazer é começar a temperar Aqui eu tenho 5 filés de peito de frango Grandinhos assim como vocês estão vendo Primeiro ingrediente que eu vou colocar são 2 dentes de alho amassadinhos Um pouquinho de vinagre Sal a gosto Pimenta do reino a gosto também Vocês viram que é tempero bem básico, né? Que eu usei aí pra temperar o frango Agora é só misturar tudo isso muito bem e deixar marinar aí por uns 10, 20 minutinhos Frango já bem curtidinho ali no tempero Ficou um tempo descansando, marinando Agora a gente vai vir pro próximo passo da nossa receita Que é fritar esse frango, né amor? Porque de vez em quando pode, né? Pode, já gostei Bora colocar óleo aí nessa panela Essa frigideira, né? Frigideirão, né? Frigideirão Vamos esperar aquecer esse óleo E bora fritar esse frango Pessoal, o óleo já esquentou Como vocês viram aqui, ó Coloquei um pedacico de frango, né? Pra saber a hora que ele tá bom Pra começar a fritar E aí é só colocar os filés de frango com cuidado Pra o óleo não começar a espirrar em você, né? Só esperar fritar E enquanto o nosso frango frita Eu vou conversar com você que tá aí assistindo o nosso vídeo Tá gostando da nossa receita? Eu espero muito que sim Então se você já estiver gostando Já deixa aquele super like Que você sabe que pro nosso canal é super importante Outra coisa Você já é inscrito no nosso canal? Ainda não, Cazu? Pode uma coisa dessa? Não dá, né? Então se inscreva agora, gente Já se inscreva e ativa o sininho Porque desse jeito Você não vai mais perder nenhum vídeo Que a gente colocar aqui E toda semana a gente coloca vídeo E coloca vídeo bom, viu? E me segue também nas redes sociais Que tá aparecendo tudinho pra você aí na sua tela Ou então você pode acessar o link aqui na descrição E inclusive na descrição O Cazu deixa descrito ali A quantidade de todos os ingredientes Que a gente usa em todas as receitas E se você fizer essa delícia Ou qualquer outra receita aqui do nosso canal Me marca lá no Instagram Faz uma foto Me marca lá que eu vou lá conferir a sua receita Vamos lá, pessoal? Franguinho frito, desliga o fogo Agora é só tirar E deixar escorrer o óleo aqui no papel toalha Gente, eu falei que pra acompanhar esse frango A gente ia fazer um molhinho super especial, né? Então, ó Três minutinhos você faz esse molho Mostra aí a panela, Cazu Sujinha assim mesmo? Sujinha assim mesmo Eu descartei todo aquele óleo que a gente fritou o frango Mas aí eu deixei um fundinho assim Sabe, ó Só pra ter um pouquinho de óleo aí no fundo Porque a gente não é obrigado a descartar esse gostinho Que o frango deixou, né? Isso aí é bem saboroso, hein? Agora liga o fogo E nessa gordurinha gostosa A gente vai fritar anéis de cebola Cortei assim, ó Meia cebola A cebola vai dourar Solta um pouquinho de água E aí ela pega toda essa partezinha aqui Que a gente falou que é gostosa, né? Que o frango deixou Próximo ingrediente Uma caixinha de creme de leite Colocar aí aproximadamente Meia latinha de milho verde Deu o quê? Umas quatro colheres? Isso Pra dar um gostinho super especial No nosso molho Adivinha o que a gente vai colocar? Mostarda Colocar duas colheres de sopa Bem cheias de mostarda Antes de colocar os temperos secos Eu vou colocar um ingrediente Que eu acho que combina muito Eu também acho que combina, hein? Champignon, gente Olha que delícia Vou colocar assim Umas três colheres de sopa Se você gosta É só colocar também Hum Agora a gente termina esse molho Colocando os temperos secos, né? Vou colocar um pouquinho de sal Uma pitadinha de pimenta do reino Só experimentar esse molhinho Ver se tá gostoso pro seu paladar E aí a gente já vai usar Já passei o nosso frango delicioso aqui Pra outro recipiente Agora é só colocar o nosso molhinho maravilhoso por cima O nosso frango com um molho super especial Tá pronto Olha só essa lindeza Agora chegou a melhor parte Que é só comer Tá bom Vamos experimentar, hein? É, já experimentei o molho Tá maravilhoso Agora tudo junto Acho que vai ficar incrível Eita, que delícia Hum Gente, o que que é isso? Que delícia Sua vez, Cazu Dá o seu parecer Fala pro pessoal O que que você achou desse frango Ah, pra mim é o melhor jeito de comer frango, hein? Gente, a gente faz muitas receitas maravilhosas aqui, né? Super saborosas Mas quando a gente come a receita no momento Pra gente é o melhor jeito Pra mim também é o melhor jeito Tô apaixonada É o jeito que eu vou mais comer frango agora Gente, isso tudo junto O frango ficou maravilhoso O tempero do frango fritinho Ele não tem nem o que falar, né? E esse molho A mostarda, o champignon ali Dando, sei lá Um leve azedinho, Cazu Seria isso? Se melhorar a estraga Se melhorar a estraga, gente É muito bom Eu tô falando Tô salivando aqui Eu espero demais Muito, muito mesmo Que você tenha gostado dessa receita Faz Que eu tenho certeza Que vocês vão amassar Vocês vão gostar demais E já sabe, gente Gostou do vídeo? Curte, compartilha E se inscreva aqui no nosso canal Beijo pra você Tchau Tchau